E aí pessoal, boa noite! Essa live aqui não estava combinada, não estava marcada, eu não costumo entrar aqui de sexta-feira, mas eu resolvi entrar hoje para falar de um assunto muito importante, que pode estar acabando com o seu sonho de ser mãe. Uma coisa que pode estar impedindo você de realizar o seu grande sonho, o seu grande objetivo de se tornar mãe. E só para contextualizar também quantas pessoas entram aí, já sabemos quem é a 98ª gravidinha do ano. A gente já está com o teste dela no consultório, a gravidinha 98 do Cantinho da Nutri no ano de 2019, mais duas gravidinhas e eu vou saber quem eu vou visitar, quem eu vou conhecer, porque para quem perdeu, eu me comprometi com a 100ª grávida, gestante do ano de 2019, em fazer uma visita para ela, independente de onde ela mora. E eu vou fazer isso, então, eu estou aqui na expectativa, tanto quanto vocês, para conhecer quem vai ser essa pessoa, quem vai ser essa gestante. E aí, eu estava no grupo agora, estava conversando com as meninas de um dos programas, de uma das turmas do programa Ser Mãe, e aí eu me dei conta que às vezes pode estar acontecendo uma coisa com você, que está te impedindo de chegar no grande objetivo de se tornar mãe, que está impedindo você de realizar o seu sonho e de conseguir, então, um teste positivo. Alguém sabe o que pode ser isso? Alguém tem ideia do que pode estar impedindo uma mulher de realizar o sonho de ser mãe? Coloquem aqui os pitacos, coloquem aqui as opiniões de vocês. E eu falo muito isso, né, nos programas de combate a SOP, no programa Ser Mãe, principalmente quando o grupo começa, porque eu acho que é um assunto bem importante. E eu me dei conta que eu nunca vim aqui e falei, né, abertamente no Instagram, Facebook e nas redes sociais. Mas, cara, é impressionante como isso é importante. Tão importante que me fez entrar ao vivo na sexta-feira, pra falar sobre isso com vocês, porque eu me dei conta que em nenhuma das minhas lives, em nenhum dos meus vídeos, talvez eu tivesse falado disso de uma forma tão aberta e tão, enfim, né, tão incisiva como eu vou fazer hoje. E o que pode estar atrapalhando o seu sonho de se tornar mãe, o que pode estar impedindo você de realizar esse sonho, são os seus pensamentos. E por que os seus pensamentos têm esse poder, gente? Porque a nossa mente é muito poderosa. E o nosso corpo executa aquilo que a nossa mente manda, né? Nossa mente dá a ordem, o nosso cérebro dá a ordem e o nosso corpo executa. E eu vejo muita e muita mulher com síndrome do ovário policístico se repetindo a vida toda, que ela não pode engravidar porque ela tem síndrome do ovário policístico. Eu vejo diariamente mulheres com endometriose se repetirem que elas não podem engravidar porque elas são portadoras da endometriose. Eu vejo diariamente mulheres com trompa obstruída, com mioma ou com qualquer outro problema repetir pra si mesmo o tempo todo que elas não podem engravidar por conta dessa situação. E quanto mais você se repetir que você não pode engravidar porque você tem SOP, ou porque você tem endometriose, ou porque você tem mioma, ou porque a sua trompa tá obstruída, menos chances de engravidar você vai ter. E mais distante do seu sonho você vai ficar. E isso é muito sério. E cara, eu não tô falando isso porque eu acho isso, só isso. Eu tô falando isso porque existem cada vez mais comprovações científicas de que as pessoas podem se curar ou se adoecer dependendo do que elas acreditam. Isso tá comprovado, gente, é científico, né? Já se tornou algo da ciência e não só da psicologia. E como que a gente consegue provar que isso é verdade? Como que a gente pode ter tanta certeza que isso é real? Porque em vários estudos científicos, pesquisadores pegam pessoas doentes com um determinado problema, um problema X de saúde, e dividem esse grupo de pessoas em dois grupos. Um dos grupos recebe um medicamento pra aquele problema de saúde. Um remédio de verdade. E o outro grupo recebe um medicamento placebo. Ou seja, um medicamento que, aparentemente, né? Não tem efeito medicamentoso nenhum. É um comprimido, uma pílula, uma cápsula, onde não existe nenhum princípio medicamentoso ativo ali. E os estudiosos observam e comprovam e relatam de que no grupo onde há o placebo, ou seja, no grupo de pessoas doentes onde as pessoas não usaram o remédio, elas apresentam melhoras significativas, tanto quanto no grupo onde foi usado o remédio de verdade. Ou seja, pelas pessoas acreditarem que elas estão usando um remédio, elas podem obter uma melhora do estado de saúde delas. Por elas acreditarem que elas estão usando um medicamento pra um determinado problema de saúde, algumas pessoas conseguem a cura desse problema de saúde. E aí você começa a ver o quanto isso, né? O quanto isso... Qual a dimensão que isso toma e qual a importância que isso tem pra nossa saúde e pro nosso sonho de se tornar mãe. Então, mulher que quer engravidar, tentante, que tá aí na luta, que tá esperando o positivo chegar, para de se repetir o tempo todo que você não pode ou que você não consegue. Porque se você ficar se repetindo o tempo todo que você não pode e que você não consegue, de fato você não vai conseguir. Certo? Quem concorda, gente? Quem vê sentido nisso que eu tô falando? Coloca aqui nos comentários porque eu também quero saber a opinião de vocês. Essa live é uma live bem rapidinha, como eu falei, né? Não é em um dia da semana que normalmente eu entro, não é num horário. O horário tudo bem, né? Sempre no período da noite, a maior parte das vezes. Mas é porque eu realmente senti necessidade de vir aqui e falar com vocês. Por conta de um fator que aconteceu lá no programa Ser Mãe. A gente teve a 97ª gestante lá no grupo. E ao mesmo tempo que muitas mulheres ficaram felizes. É claro que o grupo todo fica feliz, né? Porque afinal de contas é uma forma, né? Das próprias meninas verem que é possível, que realmente a gente tá no caminho certo, que tudo que tá sendo ensinado e tudo que tá sendo falado no grupo é realmente o melhor caminho pra pessoa que quer engravidar. Mas eu percebo, a gente percebeu na verdade, o Rui que é o psicólogo que tá no grupo também, que uma parte das participantes, embora fique feliz com a vitória da amiga, né? Com a vitória da colega, com o positivo da colega, às vezes se inferioriza, às vezes se preocupa, às vezes se acha incapaz, percebe que fica com a sensação de que a hora e a vez dela nunca vai chegar. E isso gerou uma série de comentários um pouco negativos, não em relação à pessoa que engravidou e contou no grupo, mas em relação a elas mesmas. A ficar relembrando histórico de aborto, a ficar relembrando experiências negativas com médicos e remédios, a ficar relembrando de situações ruins que envolviam ali familiares e outros parentes. E aí o Rui, que é o psicólogo, gravou um áudio fantástico pras meninas. Eu escutei esse áudio e falei assim, cara, é verdade, a gente nunca falou sobre isso abertamente. E ele falou basicamente isso que eu estou falando pra vocês, só que de uma outra forma, com uma outra visão, uma linha mais psicológica, talvez do que científica, mas que complementa tudo que eu estou dizendo aqui pra vocês em relação ao poder que a nossa mente e os nossos pensamentos têm. Então, não importa qual é o seu objetivo, não importa onde você quer chegar, o que você quer atingir na tua vida. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, você tem que se visualizar, né, realizadora daquilo. Se você quer engravidar, você tem que se visualizar grávida. Se você quer ter o tratamento da síndrome do ovário policístico, o controle dos sintomas, se você quer olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, se você quer ter um cabelo que te agrada, uma pele bonita, você tem que se visualizar dessa forma. Porque quanto mais negativa for a imagem que você traz pra você mesma, mais negativo vai ser o seu resultado. E mais distante você vai estar do seu objetivo e do seu sonho, certo? E isso serve também pra quem quer emagrecer, né, pra quem quer perder peso. Postei aqui o antes e depois da Jennifer hoje. Não sei se vocês viram, mas a Jennifer, gente, ela é minha paciente do consultório. Ela começou comigo há cerca de dois anos e meio, mais ou menos. E ela fez um processo inteirinho de coaching. Antes de fazer a consulta nutricional, a gente trabalhou muito a questão comportamental dela. Então, por que ela queria as coisas que ela queria? Por que que ela agia da forma como ela agia? Porque mesmo sabendo o que ela tinha que comer, ela optava por outras coisas. A gente trabalhou muito planejamento e organização, né, estruturação do dia, o que que ela tinha que fazer, como que ela tinha que se organizar, quais eram as coisas que ela tinha que fazer e não tava fazendo pra chegar no objetivo. E aí, a grande virada de chave dela foi quando ela viajou de férias pra um spa, ela escolheu passar as férias no spa, ficou lá quase 30 dias e lá, ela se viu numa situação onde ela não podia fazer nada de errado, né, entre aspas, porque, afinal de contas, ela procurou aquilo. E ela foi pra um lugar onde não houvesse interferência de nada nem de ninguém, de forma negativa, e se submeteu, né, à rotina do spa. De atividade física, de refeição, de alimentação, de atividade de relaxamento, controle do estresse e tudo mais. E foi impressionante a mudança que ela teve a partir dessa viagem. Porque quando ela voltou pra rotina dela, ela tinha visto que era possível. E é por isso, gente, que o spa dá muito certo pra muita gente. Porque quando você vai pra um lugar desses e você segue uma rotina, porque você não tem outra alternativa, você tá ali pra isso, e você faz atividade, você come direito, você faz, né, o uso lá do chás e tudo mais que o pessoal da equipe passa, e você vê no final de uma semana ou de duas semanas que você perdeu 4, 5, 6, 10 quilos, você começa a se visualizar como realizadora daquilo. Você começa a acreditar que você realmente é capaz de chegar no seu objetivo. E eu tenho certeza que com a Jennifer foi isso. Ela foi pro spa, ela se colocou numa rotina que pra ela era muito difícil fazer por conta, então ela foi pra um lugar onde as pessoas se responsabilizavam por fazer aquela rotina, né, se tornar realidade, realmente acontecer no dia. Ela teve um resultado impressionante nesse um mês que ela ficou lá. E de quando ela voltou, ela nunca mais parou de emagrecer. Então no último um ano e pouco, né, já faz mais de um ano isso, ela veio perdendo peso gradualmente até que ela chegou hoje na marca dos 30 quilos a menos. Quem não viu a foto dela tá lá nos meus stories. Vocês podem ver aí pelo prazo de 24 horas. Eu não costumo postar antes e depois de pacientes meus, até porque isso envolve uma conduta ética dos nutricionistas, mas eu postei realmente como uma forma de homenagear a Jennifer e o resultado incrível que ela teve. muito mais pela dificuldade que ela teve no início de fazer tudo isso do que pelos próprios 30 quilos. Eu já tive muitos pacientes que perderam 30 quilos. Mas a Jennifer foi uma pessoa que venceu. E ela não venceu só porque ela emagreceu 30 quilos. Ela venceu porque ela mudou os pensamentos dela. Ela conseguiu enxergar que tudo que ela pode, ela consegue. Que tudo que ela quer, ela vai alcançar. E isso tornou ela uma pessoa simplesmente imparável. porque tudo que ela quer, ela sabe que ela vai atingir, que ela vai conseguir. Então, esse é o meu recado pra você. Se você quer engravidar, se você quer ter o controle da SOP, se você quer se olhar no espelho e gostar do que ver, se você quer emagrecer, gente, não importa qual é o seu objetivo. O primeiro passo é você acreditar que você é capaz e você começar a mandar essa mensagem pra sua cabeça. Porque a sua cabeça acreditando, o seu corpo simplesmente vai executar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo The Fresh e espero que esse vídeo traga um comportamento diferente pra você no final de semana. Porque final de semana é o problema das dietas, né? Normalmente, o final de semana é aquele dia, aquela situação que acaba envolvendo ali inúmeros conflitos com a dieta, com a mudança de hábito alimentar, com a mudança de dia a dia, rotina e tudo mais. E na segunda-feira é o dia, né, é o principal dia da semana onde a gente se sente culpado por isso. Então eu faço aqui um convite pra você. E se esse final de semana for diferente? E se esse final de semana não te trouxer peso na consciência segunda-feira? Tá lançado o desafio, hein? E a gente fica por aqui. Domingo tem live em algum momento do dia. Segue meu perfil, coloca pra ativar as notificações de story e de publicação, porque aí o Instagram te avisa toda vez que eu entrar ao vivo. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.